Oh, 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 na, 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 na Oh, 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 na, 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 na Homem é som Pra ficar bom a nossa festa Não tem hora pra acabar O teu sorriso abre as portas O paraíso vem comigo pra gente dançar A melhor hora sempre é agora E o melhor lugar sempre onde você está E a luz nunca se apaga Juízo se acaba E a nossa música vai começar Oh, 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 oh E o arrepio toda vez que a gente se encontrar E nunca vai passar Mesmo quando o sol chegar Ao meu sono Pra ficar bom a nossa festa Não tem hora pra acabar O teu sorriso Abre as portas do paraíso Vem comigo pra gente dançar A melhor hora Sempre é agora E o melhor lugar Sempre onde você está E a luz nunca se apaga Juízo se acaba E a nossa música vai começar Paz e amor É o que eu quero pra nós E que nada desse mundo Cabe a nossa voz Céu e mar E alguém para amar E o arrepio toda vez que a gente se encontrar E nunca vai passar Mesmo quando o sol chegar Oh 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 Obrigado por assistir nosso vídeo. Você pode ajudar o nosso canal a crescer. Para isso, basta clicar em gostei aqui embaixo e deixar seu comentário. Muito obrigado e até o próximo vídeo.